e tudo bom pessoal tô indo sábado aqui tô indo deixar o carro para fazer revisão então vamos conversando um pouquinho sobre um assunto de um vídeo que eu recebi eu vou pedir para o pessoal colocar aqui no final desse vídeo o que eu recebi para vocês olharem mas ele fala um pouco sobre a questão da da segurança pública e a segurança pública é justamente uma das questões que mais pegam na hora que eu pergunto para as pessoas por que que eles estão pensando em mudar de país né então essa é uma questão principalmente quem mora nas grandes capitais do Brasil isso se tornou um grande problema né e a gente pode falar sobre diversas questões não não adianta a gente ficar procurando um culpado porque se nós formos procurar um culpado a gente vai desde o lado da ponta até a outra ponta porque eu acho que cada um tem um pouco da sua parcela de culpa mas no final das contas quem acaba pagando a conta dessa história somos nós mesmos né então o que o grande eu acho um grande de um absurdo e vocês vão ver esse vídeo do menino perguntando para o pai o que que aconteceu quando o pai tomou um tiro na no carro e tomou um tiro na janela bem na altura do pescoço dele e vocês vão ver é primeiro os bandidos não tão nem aí quem sai para roubar e quem sai armado sai para roubar e sai armado para matar ou para morrer não faz a menor diferença segunda questão que eu bato sempre na a mesma tecla né essa história de lei de desarmamento é uma grande hipocrisia porque é a única coisa que essa que essa legislação permite é que as pessoas de bem não tenham armas para se defender porque o bandido essa pessoa que atirou no vidro desse senhor desse desse pai de família é com certeza absoluta essa arma não é registrada esse 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 bandido não é legalmente feito uma um background check nele essa peça a munição que ele usou aí não foi comprada numa loja legalmente com documento ali e falou olha me dá aqui que eu vou proteger a minha família não foi ele comprou possivelmente um narcotraficante essa arma já deve ter algum outro histórico e sabe Deus quantas almas já estão ali já foram foram enviadas para Deus espero que para Deus é por essa mesma arma né então enfim a gente é para essa história de lente desarmamento só funciona para proteger bandido essa é uma situação que a gente tem que ter muito clara para gente bandido não comprar arma em loja de arma não apresenta documentos e não tem sequer registro daquilo para poder fazer um tracking atrás dele saber quem foi o desgraçado que ele puxou o gatilho não tem o cidadão de bem tem se o cidadão de bem puxar um gatilho ele sabe que naquela munição que ele disparou tem um processo junto com ela né então ele vai responder o processo mesmo que ele venha a ser absorvido por questão de legítima defesa ou qualquer outra excludente de licitude ele vai ter aí sim a um processo que ele vai ter que responder gastar com advogado e tudo mais isso então enfim esse é uma grande ladainha que que muitas vezes as pessoas acreditam nela como se a arma fosse realmente uma uma grande causador do mal arma não é quem puxa o gatilho e esse é o grande problema e da lei do desarmamento ela não protege quem ela deveria proteger segundo a questão a segurança pública no Brasil isso me incomoda bastante nós pagamos por ela duas vezes né primeiro porque a gente tem que pagar impostos dentro dos impostos está obviamente a fração da segurança pública que não existe então se você quer ter uma mínima chance de se sentir seguro você precisa mandar blindar o seu carro ou seja você já paga o imposto do carro já paga o imposto de renda onde você vai ter que pagar diversas outras coisas inclusive a segurança pública e depois você tem que pagar de novo para pagar segurança do seu carro consequentemente da sua vida porque a segurança pública ela é falha então você paga aí três vezes né pela 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 mesma coisa no Brasil e aí você vai ter uma série de outras custos né de manutenção porque o peso do carro vai ser maior você vai ter mais mais custo de combustível você vai ter mais custo de desgaste você vai ter mais custo de manutenção e tudo mais né daí para frente então é um grande é um absurdo a forma com que as pessoas lidam com a segurança pública e que isso já se tornou tolerável no Brasil né se vocês verem se virem esse vídeo que eu vou colocar agora na sequência vocês vão ver que o pai do menino ele agradece a Deus pelo por ele ter um carro blindado primeiro obviamente o detetor de radar obviamente ele tem que agradecer mesmo que realmente a vida dele foi foi salvo ali pela blindagem por Deus né mas é um grande de um absurdo isso porque ele não precisaria ter fazer esse tipo de coisa se ele tivesse se a segurança pública no Brasil fosse oferecida da forma pela qual nós pagamos não é que nós não pagamos e não recebemos não nós pagamos por dinheiro para ela a gente só não recebe né então é um grande de um absurdo isso ele se sentir feliz por ele ter condição de comprar um carro blindado quando na verdade ele paga para não precisar ter o carro blindado e se você chegar em países de primeiro mundo você vai ver que você falar em carro blindado as pessoas assustam né se você chegar para um dos meus sócios e perguntar poxa é vamos para o Brasil você vai ver que tem carro blindado como assim tem carro blindado a pessoa é bilionário é presidente político é chefe de estado alguma coisa assim né porque não é normal isso acontecer não é normal as pessoas andarem de carro blindado não é normal as pessoas precisarem andar com carro com segurança atrás sendo uma pessoa comum no dia a dia né não é normal esse tipo de coisa e não é normal você chegar na sua casa e tem que explicar para o seu filho o que que é a aquele tiro na sua porta ou na na sua no seu vidro e o quão feliz você está por não ter morrido você agradece a Deus todos os dias por não ter morrido por sair de casa e trabalhar eu acho isso um grande de um absurdo eu acho isso uma grande sacanagem e eu acho que isso deve sim tem sim que ser uma meta de todos os políticos no Brasil Brasil né todos eles aproveitando nisso já quero agradecer meu amigo Fabrício mandou para mim um vídeo hoje é do da entrevista do presidente Bolsonaro no programa cara a tapa achei que ele foi muito melhor do que ele foi no flow como eu já disse para vocês é eu não 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 gosto muito da filosofia do flow né eu acho que pelo número de pessoas que eles atingem pela forma com que eles atingem a filosofia de vida deles deveria ser diferente assim como é a filosofia do presente por ser diferente eu acho que ele não deveria estar lá eu já contei essa história aqui para vocês eu estive num concurso estava assistindo concurso não não prestei esse concurso eu estava assistindo um concurso para juiz do de um cargo no estado de São Paulo de um cargo de juiz do estado de São Paulo concurso para juiz do estado de São Paulo e uma das perguntas foi para uma juíza né onde olha doutora senhora a senhora passar nesse concurso for nomeada juíza de uma pequena comarca no interior de São Paulo como é que a senhora vai reagir porque geralmente essas cidades elas convidam as autoridades novas para fazer um churrasco geralmente no clube da cidade para apresentar outras autoridades e as e as as famílias mais abastadas a política e tudo mais e a senhora vai lá e tá um dia ensolarado e tem uma piscina a senhora vai de maiô a senhora vai de biquíni e aí o a juíza a futura juíza né na verdade ela respondeu ali ó não eu vou de maiô obviamente ela quis demonstrar ali para os examinadores pessoal mais velho que ela iria de uma forma mais 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 reservada e ele falou assim não doutora na minha opinião a senhora não vai nessa festa e isso ficou marcado na minha cabeça porque eu tinha aí 21 anos né tava no último ano de faculdade assistindo ali um concurso público junto com uma procuradora da república que era minha professora que tinha me convidado isso me marcou bastante eu sempre me questiono isso marcou tanto que eu sempre me questiono isso né é é para eu estar nesse lugar ou não é para eu estar nesse lugar né isso aí é condizente com o tipo de situação que eu gostaria de ser visto né então enfim muita gente defende aí a questão de que o presidente está numa campanha eleitoral e que ele precisa ser visto em vários lugares o que eu concordo mas não necessariamente em lugares onde a filosofia é totalmente diferente daquela a filosofia que ele prega como morte de campanha tá então eu acho que ali é que houve o o o grande erro ali eu acho que que não combinou não não deu blend na situação mas a entrevista de hoje achei muito melhor do que aquela talvez tenha sido aí até o pessoal da equipe de marketing estratégia do presidente tenham ajustado isso grande abraço a todos fiquem com deus obrigado o pai como que foi eu tô é muito feio né é difícil explicar eu e você começou a trancar porta do carro quando ele veio aqui eu foi confirmei a tranca a tranca aí eu lembrei que o carro era blindado quando eu lembrei que o carro era blindado eu só joguei eu saí para a direita sair do carro dele que tava cercando a gente entrei em cima da calçada e sair correndo e deu três tiros pai ele era para matar né matar aqui ó o deus é grande né esse deus que a gente serve não é corpo né deus de barro não é deus verdadeiro agora que eu tô mais calma vou mostrar pra vocês gente ó foi um aqui um aqui aí foi esse aqui que pegou mais de perto foi esse aqui no pneu que furou o pneu jeito que o pneu tá ó ruxinho e esse aqui olha aí olha aqui gente ó mas é forte hein pelo amor de deus por dentro não fez nada por dentro você não sente nada nem nem os farelo só por fora e aí e aí Obrigado.